Nova Friburgo recebeu na manhã dessa quinta-feira o Fórum Regional de Fortalecimento do Turismo do Estado do Rio de Janeiro. O evento, que foi promovido pela TurisRio, contou com a presença do secretário estadual de turismo, Nilo Sérgio Félix, e teve como objetivo reunir gestores municipais, estaduais e também representantes da iniciativa privada. Com o objetivo de fomentar o turismo em todo o estado, foi realizado no Teatro do Nova Friburgo Country Club nesta manhã o Fórum Regional de Fortalecimento do Turismo do Estado do Rio de Janeiro. O evento teve a participação de representantes municipais, estaduais e também reuniu representantes das regiões da Serra Verde Imperial e caminhos da serra, que discutiram ações e projetos de promoção da atividade em suas localidades. É importantíssimo o encontro de hoje do Fórum de Desenvolvimento do Turismo aqui na região, do município. Friburgo é um dos principais destinos dentro da Serra Verde Imperial. O prefeito Renato Bravo é um aglutinador, conseguiu trazer o nosso convite dele, essa quantidade de prefeitos, secretários da região como um todo. E hoje nós vamos discutir aqui as matérias do turismo, vamos mostrar aqui os nossos planejamentos até o final do ano e do ano que vem. Vamos fazer aqui um momento do turismo do estado do Rio de Janeiro e nacional. Para o prefeito Renato Bravo, esse fórum irá ajudar a levar ainda mais o nome de Nova Friburgo para a cidade do Rio de Janeiro. Esse evento aqui é muito importante, é o fórum de turismo que nós vamos focar para os 200 anos na elaboração de uma programação e nós precisamos divulgar Nova Friburgo na cidade do Rio de Janeiro. Por isso a importância da parceria com a Turis Rio, com a Secretaria Estadual de Turismo. Porque lá tem muitas pessoas e nós queremos que essas pessoas venham visitar Nova Friburgo para aqui gastar, passear, se alimentar, enfim, curtir Nova Friburgo e trazermos o turismo que é gerador de emprego e renda para a nossa cidade. Na última segunda-feira foi realizada uma reunião com representantes do governo, empresários e entidades ligadas ao turismo do município. E para o secretário de turismo, Wilton Neves, e a presidente do Convention Bureau de Nova Friburgo, o fórum foi uma continuação do que foi discutido na reunião. Então isso aqui hoje é a consolidação do que a gente conversou lá. Nós falamos lá em âmbito municipal, convention, secretaria, associação comercial e SEBRAE. E hoje a gente tem aqui o governo do estado, a secretaria de estado de turismo presente, com todo o seu staff, o secretário está aqui hoje de turismo do estado. Temos aqui vários prefeitos, vários secretários de turismo da região, são 16 municípios envolvidos aqui hoje nesse trabalho. Então é a consolidação e a certeza de que é o trabalho coletivo que vai fazer o turismo do Friburgo e da nossa região alavancar. Esse é o grande propósito desse trabalho hoje. Segunda-feira foi uma reunião pequena, que a gente começou a conversar com a prefeitura através da secretaria de turismo, e o convention, né, em secretaria de turismo. Hoje é uma coisa muito mais abrangente, onde o convention é convidado também para participar e para expor as suas demandas, as suas opiniões. Mas hoje a gente está mais aqui também para ouvir o que o poder público tem a nos oferecer. Para o presidente da Câmara Municipal, Alexandre Cruz, o fórum pode impulsionar o turismo e principalmente a geração de empregos no setor. Fomentar a economia através do turismo é uma grande arma que nós temos na mão, né, porque Nova Friburgo, por ser o polo aqui da região e ser uma cidade com belezas naturais, a gente tem aí um foco dos hotéis, hotéis tradicionais, vejo aqui alguns donos de hotéis, a classe hoteleira está unida, né, em melhorar aí a qualidade da hospedagem. Isso para nós é muito importante no momento de crise que vive o país e mais ainda o estado do Rio de Janeiro. Nós vemos aqui hoje um fórum desse que vai fomentar a economia através do turismo, é uma grande esperança e uma luz no fim do túnel. Eu acredito que ações como essa podem fazer com que a economia possa não ficar estagnada e a gente possa estar gerando empregos aí através da geração do turismo local. Para Valéria Fabris, proprietária do hotel, esses eventos ajudam aos setores trabalharem juntos. É base, né, o estado trazer para a gente aqui informações, novas informações, e isso para a hotelaria é fundamental, porque a gente tem que estar sabendo o que está acontecendo, até mesmo porque o hotel sempre é aquele primeiro que recebe o turista. Então a gente tem que estar à par da situação, né, para verificar como é que vai ser o contexto do trabalho que vai ser realizado, né, para poder a gente dar continuidade também e ajudar tanto o governo do estado quanto o governo municipal. O evento também teve como objetivo entregar as carteirinhas do programa de artesanato do estado aos 100 profissionais que se cadastraram na última semana. A entrega das carteiras dos artesãos, né, então é um programa nosso dentro da Secretaria de Turismo, programa de artesanato, fizemos um cadastramento aqui na semana passada e hoje vamos entregar que é importantíssimo o artesão ter a, receber a sua carteira, ter a dignidade da sua profissão e com isso você, além de identificar, você dá a oportunidade dos artesãos que vão receber a carteira, fazer a compra da sua matéria-prima com desconto, então é um conjunto. Faltando um pouco mais de 300 dias para os 200 anos de Nova Friburgo, o governo vem planejando várias ações para a data e, segundo o secretário estadual de turismo, a parceria com a prefeitura já existe. Nós estamos aqui alinhados com o prefeito, o prefeito tem essa vocação do turismo, isso é importante, porque eu conheço já há muitos anos, e nós vamos trabalhar juntos, vamos ajudar sim, nós temos condições de fazer vários trabalhos, várias ações para que estejamos sempre juntos aqui à prefeitura de Nova Friburgo.